Um show de seminovos impecáveis para você, vários dele é igual a 0KM, como esse Toyota Corolla Cross XRE, maravilhoso, 2022 com apenas 5.000KM, é isso mesmo que você ouviu, 5.000KM, vem para Samuel Veículos, aqui com certeza dá negócio. Na sua tela agora, o novo Compass, esse aqui é 2022, é 0KM, é o motor 1.3 turbo com 185 cavalos, esse é o Longitude, e nós temos chegando um cinza Stingray, zerado, vai descarregar agora semana que vem, e está chegando também um branco priorizado, vai ter dois Compass S aqui para você, a pronta entrega na Samuel Veículos. Olha aqui agora, na sua tela, esse aqui é o T-Cross, 2020, único dono, com baixíssima quilometragem, carro logicamente, na garantia de fábrica para você. Essa Kicks, dá uma olhada, SUV Kicks, ela é modelo SV, esse carro acabou de entrar, é 2020, também com baixíssima quilometragem, numa super promoção para você. E eu quero mostrar para você também esse aqui, mais um Compensa aqui na loja, esse aqui é Triwalker 2017, diesel, top de linha, com parque assist e teto solar, carro maravilhoso. Samuel Veículos, aqui na Avenida Paulista, 1175, eu garanto, se você vier para Samuel Veículos, trazer sua troca, trazer seu orçamento da concessionária, com certeza, a gente vai se acertar e você vai sair de carro novo. Então, vem!